11 horas e 57 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da Comidade, presta sua atenção nessa história. Presta atenção nessa história que eu tenho pra você. Sabe aquele desentendimento que às vezes as pessoas têm com sogra e tal? Mas deixa passar? Teve um que não deixou passar não. Um homem foi preso, acusado de violência doméstica. Ele espancou a própria sogra. Quem traz os destaques pra gente, detalhe dessa notícia pra gente agora, é o Bruno Conceica aqui na tela. Bruno? Olha só, Márcia, agora a gente vai falar sobre violência doméstica, mais uma vez registrada aqui na cidade de Manaus. Dessa vez foi o genro com a sogra. O Jonas Matos Soares, ele é genro da dona Neila Fernanda Aragão, de 37 anos. A dona Neila estava alertando a filha dela em relação ao genro, né? Falando aí que ele não era boa peça, de acordo com a polícia, ela estava alertando a filha. E ele soube de tudo isso. Então ele ligou pra ela e começou a ofender verbalmente pelo telefone. Logo em seguida, ele foi ao encontro da vítima na casa dela e a espancou, Márcia. Mas foi porrada pra tudo quanto é canto. De acordo com a polícia, ele já responde por crime de roubo. E Jonas foi autuado aí imediatamente, né? Ao oitavo DIP, foi pra oitavo DIP e foi preso em flagrante, né? Por violência doméstica. A autoridade policial, Márcia, arbitrou fiança em três salários mínimos e a família está na tentativa de efetuar o pagamento. Olha só. Mais um registro, né, Márcia, de violência doméstica. Pra onde? Pra onde que esse pessoal pensa que isso vai, né? Violência não tá com nada, minha gente. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Bruno, é importante o Bruno trazer essa informação pra gente, pra gente aqui em casa, aqui, nós aqui conversarmos, entender o que é a violência doméstica. A violência doméstica não é aquela violência do homem que bate na mulher, não. Do homem que bate na esposa, não. A violência doméstica também é o cara, o marido que tá em casa, o marido que tá em casa bate no sogro, bate na sogra, né? A violência doméstica é tudo isso. A violência doméstica é também o pai que bate na filha, por exemplo. A filha já é maior de idade, não é mais criança, não tá mais coberta pelo ECA, pelo Instituto da Criança e Adolescente. Também é violência doméstica, também vai ficar longe de casa por um bom tempo. Também vai ficar com medida protetiva pra família. Então a violência doméstica é tudo isso. Doze horas em ponto pra você que tá acompanhando o programa da comunidade, o corpo de um homem foi encontrado boiando na orla do Educandos, na zona sul da cidade. E foi na manhã de hoje. Quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio, me conta como é que foi isso. Pois é, Marcelo Asmal, o corpo do idoso Saturnino Pires Gomes, de 66 anos, ele foi trazido aqui pra base do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros, aqui no centro da capital. O corpo foi encontrado hoje pela manhã, no Rio Negro, nas proximidades ali da feira da Panair, aqui mesmo na zona sul da capital. A situação é a seguinte, o idoso era um trabalhador, um canoeiro. Ele desapareceu desde a madrugada de terça-feira. E durante o dia, a polícia descobriu que foi um jovem que o jogou no Rio depois de tê-lo espancado. Foi durante um assalto que a polícia informou que o Célio Farias de Souza, ele que está detido no primeiro distrito integrado de polícia, cometeu esse crime bárbaro contra o idoso. A família fazia buscas há mais de dois dias e hoje conseguiu encontrar o corpo do idoso e agora pede por justiça. A gente estava ali na Panair, na balsa, e chegou um rapaz numa canoa e disse que tinha boiado um corpo ali no flutuante. Aí eu e meu irmão, a gente foi lá e a gente viu que era ele mesmo. Pois é, a gente quer justiça. Faça justiça, porque o meu pai não merecia isso aí, não. Ele contou que ele pediu para fazer um frete com o meu tio, no meio do caminho eles anunciaram o assalto, entendeu? Foi quando ele bateu no meu tio e jogou o corpo dele no meio do rio. Aqui do Pelotão Fluvial, o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil ainda acompanha o caso, porque segundo os familiares, não foi só o Célio que está envolvido nesse crime, há participação de outras pessoas que a polícia está investigando. Mais informações a partir das 6h20 da noite, no Jornal em Tempo. Juscelio Paiva, para o Agora. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente estava aqui conversando aqui, por exemplo, com o Gudi, que conhecia esse senhor, né, conhecia esse rapaz, e é de se revoltar mesmo, viu? Eu não consigo imaginar uma situação dessa com o meu pai. Deus me livre, Deus me livre. É muito difícil você perdoar, mas quando você se... São três suspeitos, são três suspeitos do assassinato dele, e quando a gente pensa aqui em como agir numa situação como essa, o que pensar e como viver, é melhor nem pensar, sabe? Um já foi preso, um já foi preso, chegou a levar surra da população, chegou a apanhar do povo, e aí os outros dois estão sendo procurados pela polícia, mas o primeiro que já foi preso vai entregar. É uma pena, olha só, uma covardia. O pessoal desse é muito covarde, eu vou te contar, viu? Doze horas e três minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, que está na hora da dica. Está preparado para a dica? Vem aqui comigo, então. Gente, olha só, não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla que vai resolver esse problema de excesso de peso. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com o Lipomax e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci, no total eu emagreci 7 quilos. Hoje eu estou muito satisfeita com o meu corpo, graças ao Lipomax. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 12 horas e 4 minutos, vamos voltar para a comunidade? Vamos lá para o Parque das Graças, onde o Bruno Possega está trazendo a denúncia da comunidade hoje. Ele já trouxe duas informações para a gente, a gente vai voltar lá com ele de novo, para ele poder trazer outras informações para a gente. Bruno, eita, coisa feia isso aí, viu Bruno? Olha só, Márcia, não é uma cachoeira e muito menos um furor. Olha só onde a gente está. Nós estamos em um bueiro a céu aberto, Márcia. Sem tampa, na verdade. A gente pode até achar engraçado, mas aqui não é só esse bueiro que está sem tampa. Mas existe outro bueiro aqui na rua Lírio das Antilhas, que vem causando sérios transtornos para os moradores aqui da comunidade. São mais de 20 anos, Márcia, nessa situação. O Reginaldo mora aqui há 12. Cadê o Reginaldo? Vem para cá, Reginaldo. Reginaldo, há 12 anos e essa é a situação aqui da rua de vocês, né? Bueiro sem tampa, sem estrutura, rua. É isso mesmo, né? Eu moro aqui há 12 anos e essa mesma situação, entra a empresa e sai a empresa. Já entrou aqui seis empresas e todo o tempo é essa mesma coisa aqui. A prefeitura agora recente está com dois meses, ela veio, entrou com o maquinário, fez a filmagem e nada, está do mesmo jeito. Foram recolher as máquinas e aí está do mesmo jeito a situação. É ruim de conviver assim, né, Reginaldo? Até porque vocês precisam da rua, né? Isso, então, aí o prefeito, ele divulga na pergunta e diz que o bairro Parque das Garças está todo asfaltado. Na verdade, não está, é isso que nós estamos vendo aí. Tá certo, obrigado, Reginaldo, que procurou a nossa equipe de reportagem para reivindicar. A gente vai conversar aqui com a Fátima, que some toda hora e volta. A Fátima já caiu no bueiro, Márcia, vem para cá. Ela um dia desse caiu nesse bueiro aqui que eu estava sentado do lado. Eu uso esse bueiro aí, tanto para adulto como para criança. E eu caí aí, escorreguei, caí, está em uma chuva. Quebrou a cabeça. Aí a minha filha levou eu para o hospital, aí teve que o médico costurou. Foi o caso sério, né? Caso sério e olha só, Márcia, a gente pode ver aqui que existem várias crianças aqui, várias crianças, vários moradores aqui. A gente vai agora para uma outra rua, a gente mostrou esses dois bueiros aí, né, Márcia? A gente está aqui, mostra a comunidade aqui, Anderson, mostra a galera aqui, ó. Eles estão aqui reivindicando realmente essa situação. Olha outro bueiro aqui, ó, na esquina da rua. Essa é a rua Açaí Rana. A rua Açaí Rana, que também é a vinda, né, da rua ali, aqui do Lírio das Antilhas. Ela liga também a outras ruas aqui da comunidade. Olha só, a gente vai descer aqui porque os moradores querem mostrar aqui os problemas. Reginaldo, você mora ali, né, mas aqui também o problema é grande. É do mesmo jeito, todas as ruas, a situação é a mesma. Entra a rua, isso é a rua. Aqui não passa a linha de ônibus? Não, aqui não passa a linha de ônibus. Não passa, não. Só a próxima ao colégio, né? A rua principal, é. Aqui não passa. Ou seja, para ir, para pegar o ônibus, tem que ir lá para a rua principal, não é mesmo? A gente vai falar com mais uma moradora que mora aqui nas proximidades. A senhora também reivindica essa situação, né? É, a nossa situação aqui é difícil. Como vocês estão vendo, isso aqui, a gente está conseguindo andar, todo mundo está aqui na rua Açaí Rana. Por quê? Porque olha o sol, está lindo, maravilhoso. Agora pensa no lugar que começa a chover, você não consegue andar, entendeu? As crianças dessas daqui, no dia que tem a chuva, ninguém vai para a escola. As crianças ficam tudo aqui, tudo suja, o pé, tudo, olha só. Entendeu? A situação da gente aqui é muito difícil. Aí o que acontece? Eles mandam o pessoal jogar, como o senhor Reginaldo falou, joga o barro. Olha a altura que era essa rua aqui. A casa do senhor Reginaldo está com mais de dois metros. Então já foram dois metros cavado, 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 cavado e nada. Aí eles jogam aqui o breu, eles rapam, fica a coisa mais linda, entendeu? Aí eles jogam o breu, poxa, beleza, vai ficar legal. Daqui a meia hora, depois do almoço, que os meninos param as máquinas, aí vem o asfalto. Tá certo, olha só. Essas são as reivindicações dessas pessoas. A gente poderia ficar aqui, Márcia, a tarde inteira no programa da comunidade para mostrar realmente esses problemas que vêm aí constrangendo vários moradores aqui da comunidade. Eles querem providências aqui nas ruas do Parque das Garças, na Zona Norte de Manaus. Segundo eles, várias ruas e realmente a gente está mostrando aqui no programa da comunidade que precisa realmente terminar aí o asfaltamento aqui na rua Lírio das Antilhas e também na Sairana. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. É uma situação deprimente. Essa que é a realidade. É deprimente. A gente manteve contato com a prefeitura e a prefeitura respondeu para a gente que está fazendo, tem feito um trabalho grande no Parque das Garças, trabalho de drenagem, implantação de mais de 400 metros de tubulação e já passou pelas ruas Lourenço, Travessa Juma, Travessa dos Barais, entre outras. E vai chegar na rua em que o Bruno está denunciando. Mas não tem previsão ainda. Só disse que já está trabalhando no Parque das Garças. E aqui, falta tudo. É preciso fazer tudo. Drenagem profunda, fazer bueiro, desentupir os bueiros que já estão aí. Quer dizer, é uma dificuldade enorme para os moradores daqui do Parque das Garças. É uma pena que não tenham dado uma previsão para essa rua, né? A gente não tem nem como dizer, Ivan, vamos ficar de olho. Quem vai ficar de olho não tem previsão? Nós estamos em abril. Ninguém sabe quando é que o pessoal vai lá trabalhar. Vamos tentar fazer a cada dois meses, né? A fiscalização lá. 12h10, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, esse foi o recado que trouxe para a gente a Prefeitura. A gente trouxe a informação para você da Prefeitura e vamos acompanhar a situação do Parque das Garças. Olha só, gente, começou a funcionar ontem aqui em Manaus o Uber, um aplicativo de transporte particular de passageiros. Aqui a cidade já é a segunda capital da região norte a receber o serviço. A primeira foi Belém e já tem causado polêmica entre os profissionais da área que são os taxistas. Vamos acompanhar na reportagem e depois a gente conversa. Solta para mim. A notícia correu rápido e já tem gente querendo usar. Pode ser mais barato, né? Vai dar para usar, né? Com certeza. Vale a pena sim. É uma boa oportunidade para a gente que utiliza o transporte público, entendeu? Pois é, o aplicativo Uber está disponível em Manaus. Para usar, o passageiro só precisa baixá-lo no celular e fazer um cadastro. As corridas tendem a ser mais baratas que as tarifas do serviço de táxi convencional. Por isso, a chegada do Uber já preocupa os taxistas. Todo mundo quer saber em que vai afetar a gente. A princípio vai afetar sim, mas eu acredito que eles não vão se criar aqui não. O sindicato dos taxistas chegou a pedir apoio dos vereadores para evitar que o Uber funcionasse na capital. A empresa ainda não divulgou a quantidade de carros que vão rodar aqui, mas informou que vai ser cobrado R$ 1,50, mais R$ 1,15 por quilômetro rodado, acrescidos de 15 centavos por minuto de viagem. É bom porque diferencia no preço da passagem de táxi, né? Às vezes a gente paga mais caro e vindo isso para cá fica mais, fica uma coisa melhor. O pagamento é feito no débito ou no cartão de crédito. E o passageiro, assim que solicita a corrida, já fica sabendo quanto vai pagar. O aplicativo é de uma empresa de tecnologia que conecta usuários e motoristas no mundo inteiro. Ela está no Brasil desde o 2010. Olha, realmente é a livre concorrência. É a livre concorrência. Eu conheço alguns taxistas que, por exemplo, não conseguiram ser aprovados, serem cadastrados na última licitação que teve, não conseguiram o direito de ter uma placa no Detran. E quem tem placa, na maioria das vezes, não roda com o carro. Às vezes aluga. Tem taxista que tem uma, duas placas e aluga. Então, para quem que vai ser bom o Uber? Para aquela pessoa que tem um carro e não conseguiu a placa e aluga a placa todo dia, tem que pagar diário, tem que pagar um monte de coisa. O Uber vai ser bom para todo mundo que está na rua e também vai ser bom porque concorrência leva a excelência no serviço. Quando se tem concorrência, o serviço vai melhorando. Os pais de família vão ter que dar um jeito de chamar atenção para o seu táxi, de tentar angariar os seus clientes, manter a clientela firme com eles, porque é a evolução do mercado, não adianta. Em todo mundo já tem Uber. Praticamente. Em várias cidades da Europa, nas cidades da América do Norte, todo mundo a gente já ouve falar em Uber. E Uber está aí para tentar dar àquela pessoa que não conseguiu, por exemplo, ser recolocada no mercado, tem um carro em casa e não tem trabalho. Vai fazer o quê? Então é preciso regulamentar o serviço, é preciso regulamentar a prestação dessa atividade e não tem por que ter revolta não, porque eu acho que o mercado cabe todo mundo. A gente vai para o intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente está de volta. A gente vai para o intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente está de volta.